olá pessoal bem vindo ao meu canal do youtube mais um tutorial vídeo pra vocês e hoje é me fizeram uma pergunta hoje tá eu vou tá respondendo tá aos meus aí meus amigos do youtube me falaram assim pessoal eu vou conseguir rodar esses jogos né com esse processador o cs go minecraft era o truque simulador 2 com um gráfico razoável bom pessoal é como ele havia dito né se eu vou conseguir rodar o cs go minecraft era outro simulador 2 com gráfico razoável com apenas 3gb de rã e sem placa de vídeo bom é na verdade pessoal sem placa e com 3gb de rã é bem provável rodar cs e era o truque tá porque o cs go e mini croft pede no mínimo 2gb tá aí o truque vai pedir no mínimo aí 4gb beleza pessoal tá o que a gente tem que entender pessoal é em relação a aos jogos e que memória para jogos não é o principal né rodar qualquer jogo com 4gb de rã o diferencial será placa de vídeo dedicada melhor que colocar 6gb de rã será investir numa placa de vídeo menos de 4 não é recomendado já que o mínimo recomendado para sistema é 64 bits então vamos lá pessoal vocês que quer rodar jogos aí bem avançados vou te ajudar tá pessoal um processador desse daí ó core 2 quad k9550 uma gtx 750 ti tá da asus e mais 8gb de rã ddr2 quais os jogos que consegue rodar primeiro o jogo que consegue rodar é um pés 2021 você pode ter certeza que o jogo roda e roda e roda bem tá outro jogo que vai rodar lisinho é o euro truque simulador 2 vai rodar liso com essas configurações com esse processador com a gtx 750 ti e 8gb ddr2 o outro jogo que vai rodar lisinho pessoal 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 é o fifa 21 tá bom fifa 2021 vai rodar liso o jogo com essas configurações tá bom e aí alexandre qual o apesar desse processador ser gigante porque ele é gigante pessoal o core 4 é gigante processador imagina você com a máquina core 2 quad com k9550 com a gtx 750 ti da asus com 8gb de memória ram seja ddr2 seja ddr3 pessoal vai rodar cs gol liso 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 pode acreditar pessoal e aí pessoal qual é o outro jogo que é capaz que esse processador rodeliza pessoal roda brincando por incrível que pareça com esse processador você vai conseguir rodar fortnite beleza pode acreditar com core quad k9550 com a gtx 750 ti com 8gb de memória ddr2 vocês vão conseguir rodar fortnite e ddr3 melhor ainda beleza beleza e aí alexandre qual é o outro jogo aí que você pode me falar que esse processador é capaz de rodar t sins 4 ele é capaz de rodar até esse jogo pessoal perfeito sem problema sem dificuldade nenhuma forma ele é uma máquina de processador não importa esse processador ele já foi passado já é um já é uma antiguidade já de anos de fabricação mas ele é um processador gigante pessoal um processador gigante que roda que roda t sins 4 beleza qual é o outro jogo que ocorre do squad k9550 capaz de rodar need for the speed payback ele é capaz de rodar esse jogo um perfeito bom perfeito perfeito qual o outro jogo que esse processador ele é capaz de rodar com a ajuda de uma placa de vídeo da gtx 150 ti uma asus tá da gtx asus e 8gb de memória ram ddr2 só que ele já 75 ddr2 pessoal tá lembrando é que não é toda a configuração de placas só quer 775 que roda esse processador então vocês não tem que pegar lá uma especificação oficialmente processador suporta ou não suporta tá bom no meu canal do youtube você vai digitar especificação pega o modelo da sua placa e clica lá e lá vou tá falando se o processo sua placa suporta ou não suporta battlefield um esse processador também é capaz de rodar esse jogo nisso o outro jogo que esse processador ele é capaz de rodar é o league of legends tá também vai rodar liso 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 esse jogo pessoal tá bom com esse aí grande processador eu que processador máquina né pessoal que processador máquina tá bom bom pessoal disse de alguns jogos para vocês aí tá bom que esse processador ele é capaz de rodar lisinho sem problema nenhum tá bom então assim o benefício de baixo custo é isso é você pegar esse gigante processador aqui ele não é caro ele é um processador barato tá em vários sites aí você vai encontrar barato na sucata você vai achar de graça tá você vai lá ferro velho perto da sua casa e se vai achar esse processador gigante lá tá bom uma hora você vai achar esse processador tá bom uma hora você vai achar tá em qualquer ferro velho que estiver próximo da sua casa se você não quiser comprar no site tá bom e não é vergonha não pessoal sem nem ferro velho não pegar um processador pegar uma máquina tá bom é questão de humildade você valorizar aquilo que foi jogado fora ele tem utilidade entendeu ele tem uso você pode tá reformando tirando potes no processador você vai desmontar né quando a gente pega um computador na sucata é a primeira coisa que a gente faz é desmanchar ele todinho desmontar ele todo desmontar a placa desmontar o processador memória fonte hd drive gabinetes para tudo fazer uma uma manutenção primeiro antes de você tá ligando o computador ninguém pega um computador na sucata do celular já pega e liga não é bem assim tá em termos assim de uso tá claro que a pessoa pode pegar já testar para ver mas em termos de uso não não pode fazer isso só vocês tem que pegar a máquina fazer uma limpeza geral check-up geral para ver o porquê que a pessoa jogou na sucata tá pessoa não vai pegar um computador bom e jogar na sucata se alguma coisa tem tá e é isso aí pessoal esse é o vídeo de hoje eu fiz a lista de alguns jogos que roda respondi aí a pergunta tá bom e é isso aí espero que tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal compartilhe xande o grande também trazendo é um dos maiores vídeos aí de rádio de computador de processador de memória e o que tem destacado é esse gigante processador se você escolhe dois quadro de 9550 que ele ainda vai muito longe beleza valeu e até a próxima pessoal E aí